no aeroporto, lá no aeroporto com toda a equipe, aqui tá a equipe do Luan, todos eles vieram pra Divinópolis, inclusive o Luan também lá no aeroporto, na hora de entrar dentro da van pra vir pra cá pro parque, ele pousou a noite, perdão, aqui agora na noite, próximo das 10 horas da noite e na hora de a van sair com o Luan aqui pro parque, ele passou mal de novo, ele foi levado às pressas a São Paulo, nesse momento tá no hospital, sendo atendido e nós estávamos aqui numa expectativa gigantesca de que ele pudesse voar de volta pra Divinópolis, porque de avião é fácil de avião você sai de São Paulo, vai pra qualquer parte do país, em uma, duas horas, duas horas e meia você chega no seu destino e de São Paulo aqui é perto, não é tão distante, e ele estaria conosco aqui, mas infelizmente o quadro dele piorou